Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é de acabados, vim compartilhar com vocês aqui todos os produtinhos, perfumes, itens de uso diário, unhas, enfim, tudo que eu consegui finalizar nesses últimos meses. Eu vou começar o vídeo mostrando para vocês um produto que é um dos que eu mais tenho sentido falta aqui depois que acabou. Ainda não comprei novamente, mas já está encomendado, usei bastante, consegui me adaptar, né, porque nos primeiros usos eu estava passando uma quantidade assim a mais, eu senti que pesou um pouco, mas depois eu me adaptei, cheguei à quantidade exata, que é o creme de pentear da linha Match Ciência das Curvas. Esse creme, gente, ele hidrata bastante, ele deixa o cacho bem definido, o cabelo fica lindo com o aspecto assim, que você colocou um fixador leve, tá, não deixa pesado. No início eu usei muito, ficou um pouquinho pesado, então tem que ir ali adequar a quantidade correta para o seu cabelo, né, e com toda certeza eu compro novamente. Eu usei ele tanto, tanto, gente, que eu não deixei nada, 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 nada. Eu rapei até a última gotinha que estava no final do frasco, então o primeiro produtinho aí que acabou e com certeza eu compro novamente. Outro produto que sempre que acaba eu compro novamente, esse aqui já é o segundo, o terceiro, né, desses últimos meses, não vou lembrar agora, que é o desodorante aerosol do Viclinical. Já finalizei com esse, mas assim que eu vi que estava finalizando, eu já corri e comprei outro, né, então tô com esse aqui bem cheinho ainda. Outro produto também que eu não fico sem, quem me acompanha aqui já sabe, né, tem outro em uso no banheiro, não lembrei de trazer, mas quem assiste os usados da semana já sabe qual que eu tô no momento em uso. Simple Delicate, é um sabonete íntimo da Avon, maravilhoso, não deixa dar nenhum odor, ele equilibra o pH, enfim, gente, é um dos melhores que eu já usei. E olha que eu já testei Natura, já testei Voticário, já testei de farmácia, aqueles mais caros, e esse aqui até hoje é o meu preferido, então sempre que compro, já compro assim, uma quantidade maior, né, pra deixar de estoque. Atualmente eu tenho ali, além do que está no banheiro em uso, eu tenho acho que mais dois ou três, né, então sempre que acaba, já tenho o estoque garantido. Produtinho também que não pode faltar por aqui, acetona, na verdade eu não gosto de usar acetona assim, gosto de usar removedor, mas ultimamente eu não tô encontrando, inclusive fui obrigada a pegar esse menorzinho aqui, porque não tinha outro, e dessa última vez, vocês podem ver aqui, né, tem uma rapinha aqui que já nem dá pra usar, tá? Eu fui na farmácia, não tinha nem dessa aqui, então, é, tô esperando aí eu ir na rua novamente pra comprar, achar, né, tentar achar da que eu gosto. É, deixa eu ver o que é mais aqui, que eu vou mostrar pra vocês que eu finalizei. Esse aqui eu falei dele, né, em usados da semana, que eu já tava usando a versão nova, e que esse aqui vocês iam ver em usados, em acabados, né, do mês, que é o sabonete em gel, né, de limpeza facial com extrato de carvão da linha Renew. Gente, eu tô achando que o outro tá bem melhor, tá? Esse aqui sempre foi bem ralinho, e o de agora, deixa eu pegar pra me mostrar pra vocês. Mostrar como que tá a embalagem. A embalagem dele agora tá assim, ó, tá? Deixa eu arredar aqui, ó. Tá assim a embalagem, e esse aqui novo tá bem melhor, tá? Eu senti, agora ficou, eu senti que ele tá um pouquinho mais grosso. É, você tá usando assim, sabe quando o produto é mais grosso, você precisa usar uma quantidade menor? Eu senti essa diferença, então, né, indico pra vocês esse sabonete aqui da Renew, né, pra lavar o rosto. Esse item aqui, gente, é o terceiro que eu tô secando, inclusive tava aqui no pacotinho, né, que eu deixo guardado os produtos que eu já finalizei. Esse aqui eu sei que é o primeiro, eu já mostrei em vídeo pra vocês, ó, da Julia Peixoto. É um gloss que promete aumentar, né, os lábios, e ele cumpre muito, né, isso, assim que você passa, já sente aquela pinicada nos lábios, e ele dá aquele efeito maior, sabe? Então, eu já tinha mostrado esse aí pra vocês, né, no último vídeo de acabados, ou penúltimo, aí agora, acabei de finalizar com esse aqui, ó, ainda tem até um tequinho aqui, ó, eu até ontem passei ele com um lip tint, por isso que ficou mais rosinha, e agora eu tenho o meu último aqui, ó, novinho, porque quem acompanhou aí o vídeo que eu mostrei, né, comprinhas de Shopee, eu comprei três unidades, então esse aqui é o meu último, e esses dois aqui, esse eu já mostrei pra vocês em vídeo mais antigo, e esse aqui entrou pra esse vídeo agora, que eu finalizei com ele essa semana. Lembrando que eu disponibilizo pra vocês aí o link de indicações Shopee, que é onde eu compro alguns produtinhos, né, compartilho com vocês alguns achados. Inclusive, esse produto aqui é um dos que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu vou mostrar aqui agora, eu comprei logo três, e da primeira vez que eu comprei, gente, eu não me atentei muito, né, à loja que eu tava comprando, e depois que chegou, eu vi que eu comprei um produto falsificado. Eu corri, consegui fazer o estorno, né, devolvi o produto, e achei a loja oficial desse produto, e eu vou deixar aí pra vocês também o link na descrição do vídeo, tá, no box de informação. Daí, onde fica isso? Embaixo do título tem uma setinha bem no cantinho direito, né, e você clica e aparece as informações que a gente coloca aí pra vocês, né, do vídeo. É, tô falando aqui da base Nutribomba. Deixa eu ver se vai focar. Tá, gente, essa aqui é a original, tá? Eu comprei três unidades da falsa, ela tinha só um papelzinho colado, você via que era um xerox, eu fiquei muito chateada, eu uso sempre essa base, dou um tempo, depois volto, e quando eu comprei, eu comprei logo três unidades, né, essas aqui estão bem cheinhas, e aquela ali eu finalizei por agora, vou deixar o link pra vocês. Loja oficial Nutribomba, tá, gente? E vale muito a pena o custo-benefício. É, outro produtinho aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é sabonetes. Sabonetes, eu não lembrei de guardar todos, mas alguns, os mais importantes, eu trouxe aqui pra falar com vocês. Esse aqui, todo mundo já sabe que acompanha aqui, né, eu sempre, quando eu vejo ele na farmácia, eu compro, que é o Água de Coco, ele traz um cheirinho fresquinho, bem confortável, da linha França, e sempre compro. E da última vez que eu comprei sabonetes, eu peguei esses aqui da Palma Olive de Milancia, e esse aqui também, frescor nutritivo, que tem um cheirinho delicioso de tangerina e alecrim. Gente, eu adorei, tá? Eles têm um cheirinho delicioso, mas assim, é limpa direitinho como sabonete comum, né? Traz aquele cheirinho gostoso, mas nada assim pra ficar aquele cheiro prolongado na pele, não, tá? Voltaria a comprar sim, porque são sabonetes baratos, né? São gostosos pra tomar banho, mas eu gosto sempre de ter sabonetes aqui, assim, de Natura, o Boticário, né, sabonetes cremosos, que hidratam a pele, mas pra ficar no banheiro, geralmente eu compro desses aí mesmo. Então, tá aqui a diquinha pra vocês, né, desses sabonetes aí. Bom, de perfumaria, eu tentei encontrar, gente, mas eu não sei se eu já joguei fora, se eu guardei em outro lugar. São dois frascos da Parfum Perfumes, que eu decantei aqui nesse frasquinho, ó, né, rosê extra. Então, finalizei, sequei esse perfume, quero muito comprar novamente. Eu já tentei comprar no site deles umas três vezes, depois que eu vi que o meu tava acabando. Só que, não sei qual o problema que eu tento comprar, quando eu coloco lá o meu e-mail, aparece que eu não tô cadastrada, sendo que eu já comprei várias vezes na Parfum Perfumes, e depois eu tentei até fazer uma conta nova, mas tava dando muito erro. Entrei em contato com eles, né, não lembro se foi pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e o rapaz até falou assim, olha, se você quiser, compra por aqui no WhatsApp comigo e tal. Só que eu não gosto, gente, eu gosto de comprar pelo site, que aí eu tenho o respaldo de eu mesma, né, cancelar se eu precisar, enfim. Eu mesma fazendo, eu mesma colocando os dados no meu cartão, eu acho mais seguro do que comprar pelo WhatsApp, passando meus dados pra alguém, enfim. Nem sei direito como que funciona, mas não gosto. Então, eu acabei não comprando, mas é um perfume que eu quero muito, muito trazer pra coleção, porque eu sou apaixonada no cheiro dele, falei, inclusive, dele nos últimos usados da semana, né. Tem ali um restinho que eu decantei na canetinha de 10ml, mas já considero aí, né, acabados, porque tem menos de dois dedos lá pra acabar. Ainda sobre perfumaria, tem dois perfumes aqui que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho backups deles, né, guardados, lacrados, e tenho também deles no meu armário. O que acontece? Esses perfumes ficaram aqui na bancada e o meu esposo usava também. Então, algumas vezes eu vinha, dava algumas borrifadas pra sair, então assim, usei com ele, mas a maioria do líquido mesmo, quem usou foi meu esposo, mas como, né, tá tudo aqui em casa, eu quis trazer pra vocês, né, falar que vale muito a pena que são fragrâncias deliciosas da Natura. O primeiro dele, o Nassomos, fragrância maravilhosa. Eu tenho ao todo quatro perfumes desse aqui. São dois lacrados, esse aqui, que ficava aqui na minha cômoda, né, na bancada, que o meu esposo usava, e o meu que fica no armário, que tá bem cheinho. Deixa eu ver onde que ele tá. Não, tá bem cheinho assim também, não. Ele tá aqui assim, mais ou menos, ó, bem em cima da palavrinha do Una aqui, ó. Tá mais ou menos aqui. Mas ainda assim, tem bastante produto, mas esse aqui, finalizamos com ele. Esse outro aqui também, gente, ele ficava aqui em cima da minha cômoda, tá? Meu esposo usou, eu usei também, que é o Luna Viva. Tenho ele aqui também, né, que fica no meu armário. Gente, ninguém da minha casa mexe no meu armário. Aqui em casa, eu, meu esposo e meu filho, nenhum deles mexe no meu armário de perfumes, nem no meu armário de hidratantes, tá? Quando alguém quer sentir algum cheiro, me pedem. Ai, Dai, cadê aquele perfume? Eu tenho alguns perfumes masculinos na minha coleção, né, já compartilhei várias vezes com vocês aqui. E quando é algum perfume que meu esposo gosta, ele vai e fala, cadê aquele perfume seu tal? E eu deixo ele usar tranquilamente. Mas assim, ele quase não me pede. Mas acontece, e todos aqui respeitam super, né, os meus perfumes e me pedem. Então eu deixo esse aqui no meu armário, que tá bem cheinho, porque quando eu usava, às vezes, eu acabava borrifando desse, que tava mais fácil, né? Então aqui, Luna Viva, delicioso também. Uma fragrância aí da Natura, bem gostosa, bem chique. Ainda de perfume, esse aqui, eu tive a ajuda do meu filho pra finalizar com ele. Ele ganhou um outro, né, novo, já tá no quartinho dele. Mas, ó, ele bem dizer, me ajudou que eu usar bastante do meu Kayak. Aí, eu comprei duas fragrâncias, né, pra estoque aqui, de backup. Tem uma guardada e tô com esse aqui. Eu não abri ainda, gente, porque como tem esse restinho aqui, né, ainda. Mas, em breve eu vou abrir. Inclusive, chegou dois do Kayak Aventura também, que eu não abri, mas tá ali pra abrir logo. Então, aqui, o Kayak, eu amo, gente. É um cheirinho masculino, um perfume masculino, mas ele, assim, bem compartilhável. Dá tranquilo pra mulher usar. Eu acho bem aromático, bem fresco. Outro produto, gente, que sempre eu compro de monte por aqui, e eu sempre mostro aqui pra vocês quando eu finalizo, ó, esse esmalte aqui dá cor mais nudes. Deixa eu ver se é esse aqui que é o que eu finalizei, sim. Esse aqui é o que tá vazio, mais nudes. Inclusive, é o que eu tô usando hoje, só que já tá soltando já, porque eu passei, usei alguns produtos ali, acabou estragando. Então, aqui, ó, não se está focando, mais nudes da Avon. Eles agora têm uma fórmula que seca super rápido, e essa cor nude é uma das que eu mais gosto de usar, principalmente quando eu corto a unha, né, igual agora, ó. Eu cortei todas as unhas, porque essa aqui quebrou. Aí, deixa eu ver qual outra aqui quebrou. Cortei tudo, tá tudo mais ou menos do mesmo tamanho, só esse aqui que tá bem com a touquinha que quebrou. Então, geralmente, eu gosto de usar cores nudes quando a unha tá menorzinha. Então, eu tenho, ó, vários frasquinhos. Esse aqui tá usado, ó. Tá dando pra ver? Não sei se tá focando aí. Acho que tá focando, né? Esse aqui tá usado, mas esses dois aqui são novos. E esse aqui é o que eu finalizei. Sempre compro, então, né, nem preciso falar com vocês que eu indico muito esse esmult. Esse aqui também eu sempre compro, que eu gosto dele pra fazer acabamento. Ele ficou deitadinho aqui, ó. Mas ele também já tá na rapinha, que é o bola de cristal. Bola de cristal. Nem tá focando, gente. Pior que eu não vou conseguir ver aí, porque o suporte tá bem na frente. Outro esmalte que eu sempre seco aqui também e compro o outro é o de glitter rosa cristal. Esse aqui também é um dos que eu mais seco. As cores que eu mais compro. Rosa cristal e esse nude. E esse aqui também, que tá no finzinho, eu acho que nem tem dele mais, é o rosa galáxica. É finish gel. Nem tá vindo mais dele, eu acho. Ele traz uma cor linda na unha. Fica aquele dourado bem bonito. E sempre compro também, quando eu vejo dele. E esse aqui também é ainda da linha de glitter, né? Gente, eu coloquei até um pouquinho de acetona pra tentar reviver os brilhos dele, mas não adiantou não. Que é o de glitter também. Esse é o preto cristal. É da mesma linha ali, ó. Só que aqui tá com o nome antigo. Ó. Preto cristal. Bem bonitinho esses esmaltes da linha cristal. Aí eu tô finalizando com esse aqui também. Que também ele dá uma cobertura de glitter, né? Ele chama prata glitter. Ó. Cês tão vendo aí que tem mais esmaltes color trend, avon. Eu até tenho alguns da Risqué ali, de outras marcas também. Só que eu percebo que eles soltam mais rápido da minha unha do que esses da Avon. Então, geralmente, eu uso mais da Avon. É... Tem esse produtinho aqui também, que eu separei. Ele dá pra me usar mais uma, duas vezes. Mas eu já deixei ele separado aqui pra mostrar pra vocês. Que é o Footwork Serum Desodorante Hidratante pros Pés. Ele hidrata demais os pés, gente. Ele tá na rapinha aqui já, ó. Acabou ficando deitado. Deve ter um tiquinho assim, mais ou menos, ó. E você usa bem pouco dele, né? Porque ele rende bastante. E eu indico muito vocês a conhecerem, porque ele hidrata demais, né? O pé fica com um aspecto assim, mais com aquele vício, sabe? Aquela pele macia, como se fosse a pele do corpo todo, né? Geralmente, algumas pessoas que não têm muito cuidado com os pés ficam com aquela sensação assim, ressecada. Aquela sola mais grossa. Usando esse produtinho, você vai ter pés de seda, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pra finalizar, gente, tem um creme aqui que já tem um tempão que eu tenho ele. Eu comprei ele junto com alguns outros, mas esse aqui acabou ficando por último, né? Pra finalizar, porque ele tinha, né? Um litro. Então, é bastante produto pra acabar assim rápido. E depois que eu acabei com ele, eu comecei a sentir falta. Vocês acreditam? Que é o ativador de cachos da SOS Cachos, da Salon Line. Esse aqui é o que traz azeite de oliva mais óleo de argã. Gente, ele dá uma desmaiada muito boa no cabelo. E depois de um tempo que eu fiquei sem usar ele e usei novamente, o meu cabelo gostou muito. Então, eu quero procurar dele. Não tô achando ele nas farmácias por aqui. Depois eu vou em Belo Horizonte pra ver se eu acho, porque lá, com toda certeza, em alguma farmácia eu consigo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem esse produtinho... Ah, tá. Tem esse desodorante aqui. Sempre compro, tá, gente? Esses desodorantes, na verdade, eu sempre tenho estoque em casa. Então, esse aqui é o que a gente secou, né? Por último. Que é o leite de algodão. Tem um cheirinho delicioso. Lembrando que eu disponibilizo pra vocês link de Natura, tá, gente? Comprar aí o Luna, o Una, todos esses perfumes, produtos da Natura. Tem cupom de desconto pra vocês. Primeira Compra, se você ainda nunca comprou no site, né? Se cadastra e usa o Primeira Compra. Ou se você já comprou antes, é só usar o meu cupom válido exclusivamente... Exclusivamente, né? Exclusivamente é ótimo. Exclusivamente no meu link, tá, gente? No meu espaço digital. É o DAI, D-A-Y, mais o mês, tudo junto. DAI setembro, DAI outubro, DAI novembro. Se não der certo, pode colocar nos comentários que eu venho e ajudo vocês, tá? E, gente, por último aqui, esse produtinho, ele já é até antigo, mas eu continuo, continuei, né, usando ele. Ele deixa o cabelo muito perfumado. Ele tem o cheiro lá daquele Queen Vanilla da Nativa Spa, sabe aquele verdinho? Baunilha real? É o cheiro que me vem aqui em mente, que é o Advance Techniques Óleo de Tratamento Bifásico. Eu até tenho outro ali que eu comprei. Deixa eu ver se é o mesmo. Não, eu acho que não mesmo, não. Ó, eu tenho esse aqui, ó, que é mais recente, mas o cheirinho deles não é igual, não é o mesmo. Aqui é um óleo cauterização e esse outro aqui, ó, não tá focando nada, né? Um é um óleo cauterização e o outro é um óleo bifásico de tratamento marula e argã. É, não são o mesmo. Então, esse aqui deve ter saído de linha uma pena, porque ele é maravilhoso. Ele não pesa os fios, ele traz um aspecto, assim, bem renovado no cabelo. Eu amo. E por agora que eu tô finalizando com ele, né, porque ele durou muito tempo, já tem um tempão, que eu tenho ele por aqui e, assim, eu amo. Agora sim, tô olhando aqui ao redor. Eu sempre deixo espalhado aqui do lado, atrás. Não tô enxergando mais nada. Eu acho que eu já... Ah, não, tem sim. Último produto aqui, ó. Luvinha de silicone da Avon Care. Também é um produto que sempre que acaba, eu compro novamente, mesmo tendo vários hidratantes pra mãos. Esse aqui é aquele que restaura profundamente a pele. Eu tenho alergia de detergente, né? Eu nunca vi isso, né? Pobre com alergia de detergente, porque se você vai ter o contato ali pra lavar vasilha todo dia, é complicado. Eu já testei várias marcas e sempre um ou outro ali, durante um tempo, me dá um pouquinho de alergia. A mão fica bem seca, mas eu sempre uso hidratantes, assim, principalmente o luva de silicone. Então, é um produto que não falta aqui em casa. Agora sim, fechamos aqui os produtos acabados. Comprinha de farmácia eu já mostrei pra vocês outro dia, né? Vou em breve voltar aqui pra mostrar mais coisas, tá? Que eu tô pra ir na farmácia e tô com planos aí de comprar algumas coisinhas. Eu venho e compartilho aqui com vocês, como sempre, tá bom? Bom, meus amores, então esse foi o vídeo, vídeo de acabados. Falei com vocês aí tudo que vale a pena. Na verdade, todos esses produtos aqui que eu mostrei pra vocês, vale a pena, né? São produtos bons, indico pra vocês. Uso, compro novamente, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!